Olá para todos. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Como Está Hoje. O que aconteceu com a cantora Rita Pavone? Rita Pavone é uma cantora e atriz italiana que conquistou fama internacional nos anos 60, sendo uma das maiores estrelas da música pop italiana daquela época. Nascida em 23 de agosto de 1945, em Turim, na Itália, ela começou a cantar ainda muito jovem, mas foi em 1962 que sua carreira decolou de vez. Tudo começou quando, com apenas 17 anos, Rita venceu um concurso de talento chamado Festival dos Desconhecidos, organizado por Ted Reno, um famoso produtor e cantor da época, que mais tarde viria a se tornar seu marido. A partir desse momento, sua vida mudou completamente. Rita virou um grande sucesso na Itália e rapidamente a colocou no radar da música internacional. Com uma voz forte, apesar de seu tamanho pequeno, ela conquistou uma legião de fãs com suas performances cheias de energia. Nos anos 60, o mundo estava completamente imerso no fenômeno da música jovem, e Rita Pavone foi uma das artistas que surfou essa onda com sucesso. Ela tinha um estilo bem diferente do que era comum para as cantoras italianas da época. Enquanto muitas seguiam uma linha mais romântica e tradicional, Rita apostava em um estilo mais pop, com canções animadas, ritmos dançantes e uma atitude quase rebelde para os padrões da época. Sua aparência também contribuía para isso. Cabelos curtos, roupas modernas e coloridas, sempre com aquele familiar de quem estava pronta para curtir a vida. Entre seus maiores sucessos, estão La Partita de Pallone, Cuore e Datemil Martello. Essas músicas levaram Rita a conquistar o coração não só dos italianos, mas também do público de vários outros países, como Espanha, França e até o Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, ela chegou a participar de programas de TV como Ed Sullivan Show, uma façanha para uma artista europeia naquela época. Mas Rita Pavone não se limitou apenas à música. Ela também mergulhou no mundo do cinema e da televisão. Nos anos 60, estrelou filmes como Rita, A Filha Americana e Pequena Rita no Oeste, uma versão de faroeste com Rita Pavone, produções que a consolidaram como um ícone da cultura pop da época. Em muitos desses filmes, ela interpretava personagens que refletiam sua própria personalidade. Jovens, ousadas e independentes, bem em sintonia com o espírito de liberdade dos anos 60. Curiosamente, a vida amorosa de Rita Pavone também chamou muita atenção. Em 1968, ela se casou com Ted Reno, que era 19 anos mais velho que ela. O relacionamento gerou muita polêmica, não só pela diferença de idade, mas também porque Reno já era casado na época. Isso causou um escândalo, especialmente na Itália, onde o divórcio não era legalizado até 1970. Mesmo assim, o casal se manteve firme e viveu junto por décadas. Com o passar dos anos, Rita Pavone continuou ativa no mundo da música, mas também passou a focar mais em sua vida pessoal. Nos anos 70 e 80, seu ritmo de trabalho diminuiu um pouco, mas ela nunca desapareceu completamente. Sempre foi uma figura amada pelo público e respeitada pelos críticos. Mais recentemente, em 2016, Rita voltou ao cenário musical com o álbum Masters, mostrando que ainda tinha muito oferecer para seus fãs. Mesmo que sua fama não seja mais tão explosiva quanto foi nos anos 60, Rita Pavone é lembrada como uma das grandes estrelas da música pop italiana e europeia. Seu legado vai muito além das canções animadas e dos filmes. Ela abriu portas para muitas artistas femininas que vieram depois, mostrando que uma mulher jovem, cheia de atitude, poderia conquistar o mundo da música e do entretenimento. Rita Pavone tem uma história super interessante com o Brasil. Isso começou lá nos anos 60, quando ela estourou como uma das grandes estrelas da música pop italiana. Nessa época, o Brasil estava vivendo uma fase em que a música internacional estava bombando por aqui e Rita Pavone caiu como uma luva nesse cenário. Com seu jeito enérgico, músicas alegres e aquela pegada meio rebelde, ela conquistou o coração dos brasileiros, especialmente dos jovens, que se identificavam muito com seu estilo moderno e vibrante. Naquela época, ela fechou-os pelo Brasil e participou de programas de televisão, o que ajudou ainda mais a consolidar sua popularidade por aqui. Mesmo depois que a febre dos anos 60 passou, Rita Pavone continuou sendo muito querida no Brasil. Ela sempre manteve uma relação especial com o público brasileiro, e isso ficou claro em algumas das suas visitas posteriores ao país. Ela veio algumas vezes e foi recebida com o mesmo carinho de sempre. Aliás, até hoje, quando a gente fala sobre música italiana no Brasil, o nome dela é um dos primeiros que vem à cabeça. Mais recentemente, com o advento da internet e das redes sociais, as músicas da Rita Pavone começaram a circular de novo por aqui, tanto entre os fãs mais antigos quanto entre a nova geração, que passou a conhecer seu trabalho por meio de vídeos antigos. É curioso ver como as músicas dela continuam sendo ouvidas e lembradas, mesmo décadas depois do lançamento. Hoje em dia, Rita Pavone tem 79 anos de idade e é vista como uma lenda viva. Uma dessas artistas que marcaram uma geração e cujo trabalho continua a ser admirado por novas gerações. Com uma carreira que atravessa décadas, Rita Pavone provou que talento e carisma não têm prazo de validade. Mesmo depois de décadas de carreira, continua sendo uma figura marcante no cenário artístico, tanto na Itália quanto internacionalmente. Hoje em dia, ela está mais na fase de lenda viva. Uma dessas artistas que construíram uma carreira sólida e tem o respeito de várias gerações. Ela ainda é superativa nas redes sociais, sempre compartilhando novidades e interagindo com seus fãs. Mesmo que ela não lance novos hits com tanta frequência como fazia nos anos 60, a energia e o carisma dela continuam os mesmos. Nos últimos anos, Rita tem mostrado que ainda tem muita garra. E você o que acha? Escutou alguma música de Rita Pavone? Comente no canal. Deixa aquele like e se ainda não for inscrito, não perca tempo. Se inscreva e ative as notificações para não perder os novos vídeos lançados clicando no sininho e até o próximo vídeo.